DJ, DJ, WC Sempre adorou o pancadão Te trouxe na base, certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano, uma louca que se acha o malvadão Sempre adorou o pancadão Te trouxe na base, certa que não entra vacilão Se ela não entrega o coração Pra qualquer mano, uma louca que se acha o malvadão Já parou pra pensar Que é o tomate do vento, não deixa esse cara Não tá bastante, você não consegue mascarar Não tá balanço, você não consegue continuar Já parou pra pensar Que é o tomate do vento, não deixa esse cara Não tá balanço, você não consegue mais nada Não tá balanço, você não consegue continuar Não tá balanço, você não consegue mais nada 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 Base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha o malvadão Sempre adorou um bocadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha o malvadão O curão já parou pra pensar Aquele automático quando tu mexer sem parar Luta balança Você não consigue mais parar Luta balança Você não consegue controlar O curão já parou pra pensar Aquele automático quando tu mexer sem parar Luta balança Você não consegue mais parar Luta balança Você não consegue controlar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri